Já estamos de volta com o Arena aqui no SBT. Muitos torcedores pediam e vamos atualizar o número de sócios dos dois maiores clubes da capital. Na tela, vamos mostrar aqui, olha só. Hoje, nos dois sites, do CSA e do CRB, estavam marcando no CSA 2.956 sócios adimplentes. No site do CRB, estava marcando 3.107 sócios adimplentes. Olha só, está pertinho aqui, o CSA que deu uma guinada na campanha agora no início de 2016. O CRB que já vem desde a Série B, buscando novos sócios, é o número de momento nos sites oficiais. Eita, amanhã, tem presente para a torcida no CSA do Mutange? Tem ou foi adiado? E agora, quer saber qual? Se liga no Arena. Contagem regressiva para a inauguração da nova academia do CSA. O espaço amplo e moderno vai facilitar o trabalho da comissão técnica e também do clube, que não vai precisar mais deslocar o elenco para outras academias em Maceió. A inauguração já é neste sábado. Junto à academia, será inaugurada também a primeira etapa das obras do Centro Médico, com a entrega do setor de fisiologia. A cada dia, o CT do Mutange vai ficando mais estruturado. Em campo, os trabalhos estão acelerados e os chamados titulares sabem que, para seguir firmes na posição, terão que treinar muito. A postura é a mesma que tivemos no começo do campeonato, né? Até porque falta dois jogos, né? Nós temos que encarar como final. Acho que é uma reta final de campeonato. Nós temos que colocar dentro de campo, né? Procurar corrigir os erros. Para que o campeonato agora está funilando. E que nós conseguimos chegar na semifinal e na final, se Deus quiser, com o time bem ajustado. O sistema defensivo foi o mais afetado com os cartões amarelos. Os zagueiros Leandro Souza e Douglas e os volantes Panda e Jean estão fora. No amistoso contra a seleção de Capela, Oliveira Canindé escalou Xandão e Walter na zaga. E Escobar e Davi no setor de marcação do meio campo. No lugar de João Paulo Penha, estão na briga Bismarck e Cleiton. A gente confia em todo mundo do elenco. Já provaram em outros partidos que entraram e corresponderam. Até mesmo contra o Santa Rita no final do primeiro turno. E isso aí é bom para a equipe, né? É bom para quem está de fora que você vai adquirindo ritmo. Correndo por fora, o atacante Rafael Oliveira iniciou os trabalhos físicos. Após a lesão na coxa direita, o jogador luta contra o tempo para ter condições de atuar. O CSA só volta a campo no dia 13, próxima quarta, para encarar o Santa Rita em Boca da Mata. Chegou sexta-feira. Alô, galera da bola. Alô, galera do Putapé Lagoano. Solta o bandicunha, diretor Capetinha. Fala, galera. Tô começando aqui mais um. Mais um bandicunha, galera. Que é o décimo segundo. Ele promete ser um programa periclite, Cleiton. Desconheço essa palavra, mas gosto. Agora chegou aquela hora, meu pessoal. Ó, ó, tá ouvindo. É hora da dancinha do... Dancinha do presentinho! Vai chegando, vai chegando. Vai chegando, vai chegando. Oh, 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 oh. Chegou aqui, ó. Chegou. Liga retorno, rapaz. Liga retorno. Para, Cleber. Só tem Cleber aqui. Vamos lá, vamos lá. Oh, oh. Oh, oh. Olha, rapaz, camisa bonita aqui aí. Chegou o momento, chegou o momento. Três, dois, vão ir. Aqui, bicho, pô, o Camino dos Estados Unidos 1934. Legal. Camisa histórica, rapaz. Sim, legal. Agora pra mim, né? Mas você é o Capitão América. Caso pra mim, nada. Você pensou que não? Aqui, tá chegando. Ah, tá chegando. Tá che... Chegou, chegou. Uma flanela? Pode combinar com o seu robô de flanelinha. Só isso? Não, peraí, bicho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Vamos para a notícia agora. Viu? E agora, momentos de emoção. Quando eu estou aqui... Momentos de tensão. Eu vivo esse momento. Quarta-feira foi um dos dias mais periclitantes das nossas vidas. Deixa eu parar na gajiela, amigo. Meu coração aqui, é. Porque tem a possibilidade do setão da massa ser rebaixado. Não tem gosto de pensar num negócio desse. Exatamente. Como é que tava? Tinha três times brigando lá. Dois pra não cair e um pra cair. Tinha um time brigando pra cair. Ele queria cair. Era o projeto de Série B. É isso. Ele queria cair. É isso. Vamos pro vídeo. Vamos ver os gols aqui que eu vou explicar tudo. No primeiro tempo, no outro jogo, CSE e Panempo, CSE já fez 1x0. Ou seja, já deixou o 7 de setembro lascado no primeiro tempo. Rebaixado. Estávamos... Rebaixados. Tristes, bicho. E rebaixados. Aí o que acontece? Pra piorar a situação, o penedense faz esse gol. Minha nossa senhora. Nessa hora ficamos muito rebaixados. É, sem estar rebaixados, agora está rebaixado pra c... Quando o Tuta desceu do céu, abençoou o bom. Na boca da mata e fizemos esse golaço. Essa obra de arte, essa pintura, esse gol de placa. E é nesse momento que chegamos numa sinuca de bico. O ápice da história. Exato. Porque ficamos com o penedense e o 7 de setembro empatados em todos os critérios. Pontos, gols, vitórias, derrotas, empates, xingamentos, cartões, tudo. Ou seja, o próximo critério era sorteio. Ia rolar uma lagoa de dar sorte. Lagoa de sorte, conhecido em quem ia ficar. Penedense ou 7 de setembro. Passamos todo esse tempo até o final do jogo em posição fetal. Cagados, totalmente cagados. Com medo. Com posição fetal. Meu Deus. Que feto. Totalmente cagados. Com medo do 7 de setembro caí. E no finzinho do jogo, já que a gente não estava no estádio e não estava vendo rádio e nem tem porra nada, a gente não tinha como saber se o Setão da Márcia tivesse um gol. Estávamos em uma ilha. Exato. Mas recebi uma mensagem de patrãozinho. Juninho de Mello. Juninho. Com o seguinte conteúdo. Aê, o Setão escapou, porra. O Setão escapou. No último minuto da partida, o 7 fez o gol da salvação e do rebaixamento do Penedense. Final 7 de setembro 2, Penedense 1. A felicidade, né? Depois desse áudio aí, o Ju continuou dizendo e choramos. Choramos feito crianças. Ropiosamente. E não parou por aí, chegou mais alto, agora é o assessor do 7 de setembro. Ô, o Setão da Márcia também, velho. Nossa Senhora. Acabou agora, 2 a 1. Peraí que eu tenho uma hora aqui também. Mais um aí? Tenho uma hora aqui também, também. Não sei quem é a moça, mas ela deve estar muito feliz também com o gol aí. O Setão da Márcia não foi rebaixado e ano que vem podemos ser campeões. Vamos brigar pelo título. Na minha amada. Ano que entra na primeira divisão de novo, vamos lutar com mais uma para disputar o título na próxima vez. E estamos acabando mais o banho de cuia. O banho de cuia está acabando. Bicho mal, temos notícias em primeira mão. Em primeira mão. Vou pegar aqui. Sérgio, da Liga Retro, me informou o seguinte. Eles terão camisas retrô de CSA, CRB e duas, rapazes. Sensacional. E se você gostou desse programa banho de cuia, comenta, compartilha e curte. E se você não gostou, compartilha, comenta e curte. Isso aí. Até semana que vem, galera. Falou! Falou! Só lembrando a torcida do CSA que a academia só vai ser inaugurada na semana que vem. Foi adiado a inauguração da academia. Voltamos semana que vem. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Estamos em cima da hora. Valeu, valeu. Bom final de semana. Tchau, galera. Um abraço. Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.